Música Bem regular, um dos mais regulares que no caso é o Luiz Otávio. Cara, é uma responsabilidade grande, mas é uma responsabilidade que eu tenho condições de assumir e vou assumir. É uma confiança do Lisca, então agradeço pela confiança dele, ele me conhece também. Acredito que eu possa desempenhar um bom futebol e cobrir esse desfalque dele à altura. Então, estou contente de que eu seja a opção, com certeza vou dar o meu melhor. No caso do Paraná, tem algo de especial enfrentar seu ex-clube? Tem, tem, por ter uma história muito boa lá, gravada já. Até digo que é uma história que ninguém vai mudar, independente do que acontecer agora, domingo. Que eu espero chegar lá e conquistar o meu objetivo. Então, mas é gratificante voltar lá e ver o Paraná numa Série A e saber que fui eu que ia colocar o Paraná estar lá. Tem que ser fora de casa, é um objetivo hoje da equipe do Ceará? Com certeza. Os resultados em casa vieram, estão vindo na verdade, isso já mostra a crescente que a gente vem tendo. Mas claro, precisamos pontuar fora de casa e com certeza vencer também. Mas vamos buscar um ponto lá, vamos procurar, claro, a vitória, mas tem que saber também que a gente tem que fazer um bom jogo, que a gente vai ter uma dificuldade muito grande, mas vai fazer um bom jogo lá. Como é fazer a dupla ali de zaga fácil com o Thiago? É tranquilo, já treinei bastantes dias, treinamentos com ele, né? E é um cara muito inteligente também, que sabe ler bem o jogo, então é muito fácil de se encaixar. Então eu estou muito contente de poder jogar, atuar ao lado dele. E é uma tranquilidade porque é um cara experiente já também. Você conhece bem os meandros lá da Vila Capanema, né? O que você pode dizer para os seus amigos, para os seus companheiros sobre esse jogo e como se portar por lá? Cara, é difícil de jogar lá, né? A gente sabe que a força da Vila Capanema é forte, o Paraná jogando lá é forte, porém não é invencível. A gente tem uma equipe de extrema qualidade, a gente vem numa crescente muito boa. Então é ter a tranquilidade de jogar lá, saber... Saber, ó, não adianta eu contar aqui também o que eu acho que a gente deve fazer, né? Mas fazer, com certeza, um bom jogo, consistente, equilibrado, porque com certeza o resultado pode vir. Sempre se fala que o início fora tem que ser de muito cuidado, é isso mesmo? Claro, você também não adianta ganhar, ganhar e tomar gol. Então eu acho que a primeira coisa é ser equilibrado defensivamente e com certeza procurar o ataque. É um elogio também, a holística, né? Você entrou no jogo passado e os jogadores que vêm entrando vão mostrando que estão bem treinados também, né? Você entrou, até a holística comentou com a gente no final do jogo, teve um momento ali que teve um posicionamento que foi errado, mas depois você consertou e o time foi muito bem novamente defensivamente, Brock. Eu acho que isso também é fruto do tempo de treinamento que a gente teve, né? Que conseguiu treinar bastante variáveis. Isso foi bom pra mim, foi bom pra todos os atletas. Eu acho que todo mundo que tá entrando, tá entrando em alto nível, conseguindo suprir a ausência do jogador que sai. E erros acontecem no jogo, só que a gente tem que se adaptar o mais rápido possível dentro da própria partida. Então eu acho que todo mundo que tá entrando, tá entrando muito bem e isso com certeza nos ajuda bastante. Pra você particularmente vencer o Paraná, terá um gostinho especial? Claro que sim, mas primeiro eu quero vencer com o Ceará, né? Depois de pensar que é o Paraná, mas com certeza eu quero ir lá e vencer. E qual a importância dessa vitória fora de casa? Seria a primeira? A importância, o jogo já diz a importância pra tabela, né? Do que as duas equipes estão brigando, um confronto direto. E a gente sabe que precisa de resultado, precisa pontuar. E a gente vem numa crescente muito boa, como eu disse. E tem que continuar nisso e fazer um bom jogo fora de casa pra concretizar isso.